Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolinho, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, já pode deixar um comentário e alguma foto, me mandar um direct e vamos ter uma amiga... Uma amiga? Pode ser uma amiga, pode ser um amigo. Mas vamos ter uma amizade sincera. Eu sei que vocês amam esse abraço, eu tô recebendo várias e eu amo demais quando vocês mandam. Porque aí eu sei que vocês vieram dos meus vídeos e eu amo saber que existe essa troca entre o YouTube e o Insta. Então, meus amores, eu estou aqui novamente hoje pra avaliar coisas que vocês me pedem. Eu li todos os comentários do último vídeo de pior avaliação e muita gente, muita gente mesmo, pediu pra eu comparar a pior avaliação com a melhor avaliação. E como vocês sabem, eu não sou o Aladim, não sou a lâmpada mágica, mas tudo que vocês me pedem, eu faço. Então hoje eu vou fazer diferente, eu vou fazer o pior cookie versus o melhor cookie. Vocês pediram muito cookie também, então, claro, eu tô aqui fazendo tudo que vocês me pedem com muito amor e carinho. Então, se você gosta desses vídeos, já deixa seu like. Se você gosta de ficar menina, já deixa seu like. Comentem qual próximo que vocês querem que eu faça. Se vocês preferem assim, melhor versus o pior ou só o pior. E se inscreve nesse canal e logo, logo teremos um milhão e vai ser o dia mais feliz da minha vida. Enfim, bora lá, vou pegar o celular pra gente ver as avaliações e já pedir. Bom, já estou aqui, eu e meu querido e amado, Rappi. Já falei pra vocês que tem frete grátis pra novos usuários. Tem 300 reais em frete grátis pra vocês, usando esse código cabrezolim. Vamos ver aqui. Já vou procurar direto cookie. Cookie, cookie, cookie. Já fiz a pesquisa direto aqui, ó, dos cookies. E aí agora, vamos ler as avaliações. Vamos ler as avaliações do pior antes. Eu acho que é a pior avaliação de todas que a gente já fez, que é 2.6. Eu tirei um print pra mostrar pra vocês. 2.6, tem 73 avaliações. Michelle, 1. Pedido veio errado e ninguém atende o telefone. Lucas, 1. Qualquer opção para cookie é melhor. Artificialmente péssimo. Erika, 3. A massa deixa muito a desejar. Raquel, 3. Cookie seco, não gostei. Isabela, 3. Uma pena em pleno 2019 ainda usar embalagens de isopor. Tão poluente e temos tantas outras opções. Pediu um reveriz. Concordo, não é sobre o cookie, mas tá certíssima a avaliação dela. Fernanda, estava extremamente seco, com certeza não estava fresco. Infelizmente é mais bonito do que bom. Amanda, 1. Meu pedido veio todo errado. Ana, 1. Pior cookie que já comi na minha vida. Ok. Acho que pra esse já temos a avaliação de pior. E agora vamos para o melhor. Vamos ver. O melhor cookie que temos aqui é de avaliação 5. Eu nunca tinha visto isso, eu nunca observei. Na real, eu só olho os piores, eu não olho os melhores. Feio, né? Mas é de avaliação 5. Mas só tem 3 avaliações, o resto é só estrelinha. Amanda, 5. Se superaram. Cookie quentinho e fresquinho. Aline, 5. Cookies maravilhosos. Ana, 5. Melhor cookie. Delicioso. Entrega mais rápida do que a esperada. Maravilhoso. Queremos já. Bom, bebê, é o seguinte. Eu fiz uma comparação entre eles, aqui no meu caderninho, pra ver quais sabores que eu podia comparar. Porque assim, um tinha red velvet e o outro tinha red velvet. Então eu peguei eles iguais. Só que era o único sabor exatamente igual. E o tradicional. Então eu vou pegar o tradicional. Vou pegar esse red velvet que os dois lugares têm. E vou pegar um que é com banana. Os dois têm essa opção que é com banana. Um é açaí com banana e o outro é banoffee, que é doce de leite com banana. Então eu vou fazer uma comparação de dois sabores iguais. E vou fazer essa comparação desse que é mais ou menos parecida. Porque não ia adiantar eu pegar um sabor super Nutella. Que eu sou apaixonada por Nutella. E o outro não tinha nenhuma opção com Nutella. Então não tem como eu comparar. Inclusive vai daí uma coisa que deu pra notar muita diferença. Que é a opção de cookies de um e de outro. Tipo, absurda, absurda. Um tinha, sei lá, sete sabores. O outro tinha uns 30 sabores. Mas então eu peguei... Vou falar da pior avaliação. O red velvet custa R$8,00. O açaí custa R$9,00. E o original custa R$7,00. Ó, e da melhor avaliação. O red velvet custa R$10,00. O tradicional custa R$7,00. O banoff custa R$10,00. Então, com relação a preço, eles são bem parecidinhos. Agora, acabei de pedir os dois. E assim que chegar, a gente já avalia. Eu tô ansiosa, né? Cookie, cookie. Amo. Prontinho, amores. Acabaram de chegar. E eu vou falar que assim, só da apresentação deles, eu já diria que esse é melhor. Porque esse aqui, que é a pior avaliação no caso, olha como ele é. Ele é bem baixinho, fininho. Não posso julgar ainda, mas ele é bem normalzinho. Já esse aqui, da melhor avaliação, olhem isso. Olha a grossura desse red velvet, por exemplo. Ele é muito grosso, olha isso. Ele é super recheado, aparentemente. Então, vamos provar. É... Vou começar pelo red velvet. Esse é o red velvet. Não entendi muito bem, porque red velvet é vermelho. Mas, né? Quem sou eu? Então, vou provar o red velvet e o... Ó, deixo já bem claro. Pior avaliação, melhor avaliação. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu vou na pior. Não gostei muito. Ele é bem artificial mesmo. Ele parece, tipo, comprador em mercado, assim. Vamos provar. Fazer uma comparação dos dois. Ele é pesado. Eu tô rindo, porque não dá pra comparar. É muita diferença. Olha esse e olha esse. Olha a quantidade de recheio de um e de outro. Se eu não me engano, eles custaram o mesmo valor. Esse aqui, da melhor avaliação, é muito gostoso. O sabor dele é muito gostoso. E esse aqui, não sei. Ele é um pouquinho artificial. Realmente, assim. Então, vamos para o tradicional. O tradicional, eles são do mesmo tamanho. Não é tão maior... Não. É do mesmo tamanho, praticamente. Na real, esse aqui é até menor, com relação a tamanho. E a mesma coisa de grossura. Então, o tradicional, eles estão bem parecidos. Ele é gostoso, mas é a mesma coisa. Ele tem um gosto que eu não sei. É muito aquele cookie de mercado embalado, assim. Não que não seja bom, entendeu? Mas é um lugar especializado em cookies. Então, essa é a comparação que eu estou tentando fazer, assim. E esse... Vamos ver. Sério. Vou mostrando para vocês, para depois não falarem que eu que sou chata. Mas olha isso. Olha o recheio que tem nisso. Ah, eu esquentei eles, tá? Por causa do recheio e das coisas. Olha a quantidade de recheio que tem. No caso, derreteu, né? E esse? Olha. Também está derretidinho, que eu esquentei também. Mas tem, sei lá, o quinto do recheio que o outro tem. A diferença é muito grande. Por mais que esse seja menor, ele tem muito mais recheio. Nossa, está escorrendo. Não sei se eu fiz muito certo em esquentar, mas é que eu gosto de coisa derretida. E eu fiquei com dó dessas gotas duras. O último, esse aqui é açaí com banana. E esse aqui é banoffee. São os dois que estavam escritos como especialidades de cada lugar. E aí, a outra especialidade desse, da melhor avaliação, era um de Nutella. E eu não quis ser tão maldosa que comparar um negócio de Nutella, que é mega recheado, com qualquer outro que fosse, que esse aqui era o mais diferente que eles tinham. Ia ser ridículo, né? Porque, né? Nutella. Você sabe que é minha paixão da vida. Então, vamos lá. Esse, ele tem bastante gosto de banana. Parece até aquelas bananinhas, sabe? Você compra no mercado, que é tipo uma balinha durinha. É gostoso. Ele não tem o gosto do cookie, de fato. Eu acho que foi isso que me incomodou um pouquinho, que era meio que o gosto da massa, assim, sabe? E agora, vamos ver esse, que é gigante também. Não dá pra comparar. Mais uma vez, eu repito. Olha o recheio desse cookie, gente. É muito. Por isso que ele é pesado e por isso que ele é grande. É muito recheado e muita banana, que no caso ele é com banana, tem muita banana. Já esse aqui, apesar de sentir muito o gosto da banana, olha, dá pra ver a textura de um e de outro. Ele é muito mais seco, é muito mais industrializado do que esse outro. Esse outro, o melhor, é realmente artesanal, assim. Dá pra ver que, tipo, ele vale o investimento de pegar um cookie diferente e não ir no mercado e comprar um cookie. Que eu acho que essa é a proposta desses locais especializados em cookies. Então, eu adorei fazer esse vídeo com o melhor e pior, porque eu pude ter uma comparação muito grande. E realmente, não tem como comparar os dois. Esse aqui é muito gostoso. Muito, 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 muito gostoso. Muito recheado. Ele sobra, pega sobrar recheio. Enquanto esse, ele é muito mais simples. Mas enfim, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Eu amei demais fazer essa comparação entre os dois. Comenta aí embaixo se vocês gostaram também. E quem ficou até o final, comenta a hashtag banana. Vou deixar um coraçãozinho em todo mundo que comentar, fechou? Beijo. Eu amo muito vocês. Tambi que eu tinha esquecido.